A maldita da televisão. Califórnia e Estados Unidos. Havia um casarão antigo, onde os seus proprietários teriam morrido de uma forma muito estranha e assustadora. A polícia encontrou os corpos do casal mortos em uma sala. E o mais estranho e assustador de tudo isso, é que ambos das vítimas estavam sem os seus olhos sentados na frente de uma televisão ligada sem imagem. Sem nenhum proprietário, o governo leilou o casarão e uma família acabou comprando a casa. Os novos proprietários eram formados por pai e mãe e uma filha pequena. Já na primeira noite da família no casarão, coisas estranhas começaram a acontecer. Curiosas com aquela televisão antiga, a filha do casal resolveu ligar a televisão para ver se ela ainda funcionava. Mas já era tarde da noite e seus pais lhe chamou para dormir e desligou a televisão. Mas quando eles estavam dormindo, a televisão ligou sozinha, fazendo um barulho muito alto, que acabou acordando todo mundo. Assustados com aquilo, o casal seguiram para a sala para desligar a televisão, mas ficaram em pânico, quando viram que a televisão não estava ligada na tomada. E ao se aproximar da televisão, um espírito maligno de uma mulher começou a sair de dentro da televisão, com unhas enormes e um rosto assustador. Até tentaram fugir, mas foram mortos, e teve seus olhos levados pelo espírito da mulher, ficando viva somente a menina. Diz a lenda que essa menina estava assistindo essa televisão muito tarde da noite, e os seus pais ficaram com tanta raiva que furaram os olhos da menina, para que ela nunca mais assistisse televisão. Devido a essa situação a menina acabou morrendo. Mas antes de morrer ela jurou que voltaria para buscar todos os olhos de paz, que tinham impedido os filhos de assistir aquela televisão. Deixe nos comentários o que você achou dessa lenda, e não esqueça de fortalecer com seu like e sua inscrição. E isso é tudo e até mais.